E você já parou para pensar que você está em constante transformação? Que a lei máxima do mundo, do universo, é a mudança, é a evolução. Olha lá fora agora. Olha para uma árvore. Guarda a imagem dessa árvore que você vê. Tira uma fotografia. E daqui uma semana, olha de novo para essa árvore. Olha uma flor hoje cedo. E veja se essa flor vai estar igual. No final da tarde, ou à noite, ou no outro dia. Eu garanto que o mundo aí fora está em constante evolução. A evolução é cíclica, como as fases da lua. O sol vem, o sol vai embora, a lua vem, a lua vai embora. E tudo vai evoluindo, mudando, transmutando. E você? Você é um ser que no meio de toda essa mudança pode ficar sentado, parado. Olhando a transformação da vida, olhando a transformação da natureza, do mundo, olhando a transformação das pessoas e ficar apenas parado, sentado, assistindo a transformação do outro. Ou você pode tomar a decisão de transformar aquilo que não está legal, ou transformar tudo na sua vida. Porque se o mundo é uma constante evolução, se o mundo é uma constante transformação, é insanidade você ficar parada. Você ficar travado, sem evoluir. Não é possível que o que você tem hoje na sua vida é exatamente igual ao que você tinha um ano atrás. E é igual ao que você tinha cinco, seis anos atrás. Não é possível que as roupas são as mesmas. Que a pintura da casa é a mesma. Que o corte de cabelo é o mesmo. Que a sua fala e as suas crenças são as mesmas. Você está dormindo? Para. Para. Seja bem-vindo à transformação. Seja bem-vindo à transformação. Abre seus olhos. Acorda para uma vida nova. Decide fechar os olhos. E ao abrir os olhos, vê um mundo novo. A decisão começa aí. É aqui dentro. Eu, eu te ajudo, pô. Eu faço isso todos os dias. Eu te entrego o Enneagrama. Eu te apresento o Enneagrama. Eu te ensino o Enneagrama. Eu te entrego livros, aulas, lives, conteúdos de Enneagrama. Porque o Enneagrama pode transformar a sua vida. O Enneagrama te mostra a criança ferida lá do seu passado que te machucou. Curar essa criança ferida transforma a tua vida. O Enneagrama te mostra os seus comportamentos padrões, bugados, que está todo mundo vendo, menos você. Estuda Enneagrama comigo para você entender que comportamentos são esses. E transforma a sua vida. Descobre e entende que o Enneagrama te mostra as motivações que doem no teu coração. De paixões, de vícios emocionais, fuga, desejo. Coisas que você não consegue perceber mentalmente, conscientemente. Mas elas estão inconscientes, machucadas no seu coração. O Enneagrama pode transformar isso. O Enneagrama é uma ferramenta muito incrível, muito foda, de inteligência emocional. Para te dar inteligência emocional, isso pode transformar a sua vida. O Enneagrama mostra coisas que você faz sem perceber que faz. E aí ele pode transformar a sua vida. Talvez você que está assistindo esse meu vídeo, já é aluno meu, do meu curso FACE, da minha formação em Analista Comportamental em Enneagrama, que é o meu curso online maior de 600 horas. E talvez você já transformou um monte de coisas na sua vida. Escreve aqui para mim o que você já transformou na sua vida com o Enneagrama. Porque isso ajuda você a inspirar outras pessoas que estão chegando agora e assistindo esse meu vídeo. O Enneagrama já transformou o seu casamento? Já transformou a sua prosperidade? Já transformou a sua saúde? O seu corpo? Porque o Enneagrama pode transformar a sua vida. Quer transformar a sua vida com o Enneagrama? Escreve aqui para baixo. Escreve aqui embaixo. Pergunte-me como. Isso. Pergunte-me como. Menda, como o Enneagrama pode transformar a minha vida? Me pergunta aqui. Vamos bater papo. Vamos conversar a respeito disso. Dá uma olhada em todo o conteúdo que eu entrego aqui, onde você está assistindo o vídeo. E eu te espero nesse processo de transformação. Porque tudo que fica parado apodrece e morre. Tudo que fica parado apodrece e morre. Tchau. Tchau.